Últimos viventos da sua vida, da sua vitória Se você crer, aleluia Glorifica o nome do Senhor Jesus Levanta a sua mão pra adorar em nome de Jesus Aleluia O relógio de Deus Está matando o último segundo agora Está chegando na hora da sua vitória 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 O relógio está no último segundo agora Está chegando na hora da sua vitória Bastão, desce e guarda a força dessas pessoas que estão aqui agora Bastão, sem nome de Jesus Deus vai te usar Quando se passa na hora da sua vitória agora E veio aquela relva, eu vou acabar No além de algum risco, você te faria Rica, sai, deve cancelar Só o relógio de Deus Só o relógio de Deus O relógio está matando o último segundo agora E o desafio da vida de Israel Enquanto você vai orando, adorando e exaltando o outro segundo Está chegando na hora da sua vitória Está chegando na hora da sua vitória O relógio de Deus O relógio está matando o último segundo agora É o relógio de Deus O relógio está matando o último segundo agora O relógio está matando o último segundo agora Mano Vista Música E está chegando a hora da tua vitória E está chegando a hora da tua vitória Ah, eu vou achar o cara